Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu não vou acrescentar outros temas, vou voltar aos temas que coloquei para pedir ao Sr. Ministro que possa ser mais claro, mais explícito e mais concreto na informação. O Sr. Ministro afirmou, nós registramos que Portugal está disponível para participar no movimento da União Europeia para avançar no reconhecimento do Estado da Palestina e eu queria perguntar que movimento é que se verifica, porque podemos falar de um hipotético movimento ou podemos falar de um movimento concreto. Eu queria lhe perguntar qual é o ponto de situação, o que é que está colocado, que abordagem e que coordenação serão promovidas com o autorrepresentante nessa matéria. Compreendemos todos, digamos, o grau de volatilidade, a dinâmica que existe na região, o Sr. Ministro referiu isso, mas para além disso haverá certamente uma estratégia e não apenas um atentismo, estamos atentos e acompanhamos e observamos, há mais qualquer coisa que naturalmente se espera, que se faça por parte da presidência portuguesa. E por outro lado, aquelas duas iniciativas concretas que mencionou, digamos, no rescaldo da sua visita à região e aos contactos com as autoridades, tornar permanente, digamos assim, o acordo de associação com a Palestina e convocar o Conselho de Associação com Israel, eu queria perceber em concreto, isto é, na dependência do que venha a surgir dos resultados eleitorais e dos atos eleitorais nesses países, ou está a avançar e está a fazer-se isto e mais alguma coisa. E a parte do mais alguma coisa, como compreenderá, é fundamental, tendo em conta a situação, nomeadamente, que o povo da Palestina está a viver e a atravessar e continua a sofrer. Em relação ao acessar ocidental, basicamente o Sr. Ministro remeteu para as Nações Unidas, isso normalmente não é necessariamente mau, antes fosse, assim antes fosse, noutros temas. Aqui, pronto, a questão dos refugiados em Tinduf, a questão da articulação com a União Africana, a questão da interação da União Europeia e da Presidência Portuguesa com os atores daquela região. A pergunta é, para além desse acompanhamento e desse respaldo às ações das Nações Unidas, que intervenção e que atos concretos é que considera num quadro particularmente gravoso para as populações, nomeadamente os territórios ocupados, mas também os refugiados que estão ali a viver. Muito obrigado, Sr. Presidente.